E aí meus amigos do canal Ações e Moedas, é muita informação, é muita galera mandando mensagens para nós a respeito do que está acontecendo com a minha, com a sua, com a nossa Dogezilla amigos. Sim, vamos passar para vocês um apanhado aí de informações que estamos observando desde a parte da manhã para que você tenha aí a melhor informação para a sua melhor tomada de decisão. E já vamos mostrando para vocês aqui, junto ao nosso vídeo aqui, feito para o 2022 amigos, o que você fará neste 2022. Já veja esse vídeo, é um vídeo curtinho, apenas 2 minutos e 57, que pode aí estar melhorando o seu mindset para 2022 amigos. Vamos com boa informação, vamos já focar no que é interessante, que é a nossa Dogezilla. Vamos pegar aqui o CoinMarketCape, para que já possamos aí estar vendo o que está acontecendo neste dia, não é verdade amigos? E você já sabe que não recomendamos a compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, como ações, criptomoedas. Buscamos sempre voltado à educação financeira, e se você procura por boa informação, fatos relevantes, que auxiliam aí em seus estudos, inscreva-se já em nosso canal, não deixe para depois amigos, inscreva-se já e já compartilhe com o amigo também, que é entusiasta da nossa Dogezilla, para que seja sempre bem informado. Vamos aqui então, buscando por ela, o que temos aqui, um aumento de 333% com 34% amigos, muito bom. Esperamos que logo no futuro possamos passar essa informação verdadeira para vocês amigos, só que até o momento não é a realidade que observamos. Por que amigos? Você observa aqui uma discrepância entre o ranqueamento da nossa Dogezilla e a cotação aqui, já poderíamos estar queimando alguns zeros, correto? Com esse aumento de 333%, e você que é inscrito já sabe que passamos para você sempre sobre o ranqueamento, aqui na casa de 2.900, 3.200, correto? Então se temos aqui um aumento de 300%, sairíamos aqui de 3.200, vamos imaginar essa numeração, para a casa de 2.500, 2.400, correto? E não estaríamos caindo aí no sentido contrário, na casa de 3.200, caindo para 8.500, correto? Então você já tem essa discrepância desde o início, amigos. Então vamos pegar o Trading View, para que a gente possa estar observando outra fonte aqui, que possa estar mostrando o que acontece nesse finalzinho de ano, aqui junto às plataformas que estão aí dando um bug, dando uma oscilação. Tem várias determinações para o que acontece, né amigos? Aqui o que temos, e vamos mostrar para vocês, é sobre a valorização que também estamos achando meio estranho no momento, por toda essa movimentação que acontece junto ao mercado, mas que está na casa de 26,35% a Dogezilla. Você observa aqui esse candle. Então vamos aguardar aí mais um dia, passando essas festas, para que todo o sistema aí possa estar trabalhando normalmente, e tenhamos então sim as informações corretas aí, que as plataformas possam estar passando para nós, e não ter toda essa volatilidade que está se observando, se tratando possivelmente de um bug, correto? Então amigos, desejamos a vocês um bom final de ano e próspero 2022, com muita informação que a galera aqui do canal vai passar para vocês. Um abraço da nossa equipe, e já se inscreva, deixa seu like para motivar sempre aí, buscando informações de criptomoedas que possam fazer um movimento aí exponencial, acreditamos, em 2022. Obrigado pela parceria, até o próximo vídeo.